Vocês, Marcela, Luísa, Maria, Dominique, com o show que arrasou no Clube Médio em Rio das Pedras. Eu tenho que me afastar, senão eu não consigo pegar espada. Eu tenho que me afastar, senão eu não consigo pegar espada, senão eu não consigo pegar espada. Eu tenho que me afastar, senão eu não consigo pegar espada, senão eu não consigo pegar espada, senão eu não consigo pegar espada. Eu tenho que pegar espada, senão eu não consigo pegar espada, senão eu não consigo pegar espada. Eu tenho que pegar espada. Eu tenho que pegar espada.